E boas! Temos aqui para mais um vídeo! Música Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos reagir a... Isa, esse brilho é meu! É meu! É meu, não é teu! É meu! Não, estou a brincar. Eu gostei muito da música pesadão. Vamos ver se eu também gosto muito desta música, se tem uma mensagem boa ou não. Fones? Até estou a chorar quase. Isa, esse brilho é meu! É meu, meu! Ai ai! 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 Eu quero ver você dormir com esse barulho! Eu quero ver você dormir com esse barulho! Não sou daquelas que ficam em cima do muro! Eu quero você... Eu quero ver você dormir com esse barulho! Eu sou daquelas que ficam em cima do muro! Não estou percebendo nada da música! Ai ai! Esse brilho é meu e ninguém vai tirar! Ai ai! Dorme com esse barulho! Eu quero ver você dormir com esse barulho! Ei! Eu quero você ver dormir... Eu quero ver... Ai! 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 Eu quero ver você dormir com esse barulho! Não sou daquelas que ficam em cima do muro! Esse brilho é meu e ninguém vai tirar! Ah! Nessa vida louca eu vou na... Xiii! Esta menina é muito gira! Vou só pôr um bocadinho para trás! Muito gira! Tem uns olhos! Vejam lá os olhos dela! Ah! Ah! Agora já prestei atenção! Avisei a você! Esse brilho é meu! Dorme com esse barulho! Eu quero ver você dormir com esse barulho! Não sou daquelas que ficam em cima do muro! Esse brilho é meu e ninguém vai tirar! Ah! Esse brilho é meu e ninguém vai tirar! Ah! Pois é! Nessa vida louca eu vou na contramão! Jogando meu cabelo na sua direção! Te espilo chamando atenção! Te deixo sem noção! Te faço delirar! Porque eu vou causar! Faço o meu jogo pra te provocar! O meu brilho incrível te deixa sem ar! Você pede a direção! Fica sem reação! Quando me ver passar! Ah! Eu tô pronta pra causar! Amor vai ter que aceitar! Eu tô pronta pra causar! Amor vai ter que aceitar! Ah! Amor vai ter que aceitar! Amor vai ter que aceitar! Ah! Esse brilho é meu! Eu dormo com esse barulho! Eu quero ver você dormir com esse barulho! Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Jogo meu cabelo e não desço do salto Tô dando o meu show, faço da vida um papo Faço o que quiser, felicidade é meu algo Mais alto, mais alto, joga as mãos para o alto Colorindo a vida, elevando o nível Vale o que quiser, mas eu não borro o meu rível Eu tô gostando muito, a música é muito mexida Eu quero ver você dormir com esse barulho Pode aceitar, somos o brilho do mundo com muito orgulho Dorme com esse barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Eu quero ver você dormir com esse barulho Esse brilho é meu e você não vai tirar Ai 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 Comecei barulho Eu quero um empossedrum e comecei barulho É muito mexida a música, gostei muito Gostei muito, gostei muito, gostei muito A Isa faz músicas Tops, tops, tops Gostei muito, espero que vocês tenham gostado também E até ao próximo Episódio Do Limões O Limões vai fazer mais episódios Não sei do que, mas vai fazer Tchau Tchau